Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês, rapaziada infelizmente hoje uma notícia muito triste, aconteceu com bastante jogadores, a Activision acertou muito e agora erra de novo infelizmente, esse vídeo vai ser sobre isso, mas antes de começar o vídeo rapaziada falando que eu voltei a vender codpoint, quem quiser comprar codpoint mais barato me chama aí tá rapaziada, deixa aquele, só chama no whatsapp quem quiser mano, é bem fácil, bem simples, fechou? E rapaziada, como você lê no título aí foi basicamente sumiu, sacanagem, porque como vocês sabem, muitas pessoas agora na season 13, a roleta grátis tinha aparecido para muita gente, mas a pessoa nem sabe, existe uma roleta grátis aqui rapaziada, já faz umas 5 seasons, que você vê anúncio, você ganha, você consegue ver a trocar, você vê o anúncio, ganha uma moedinha, pode trocar naquela roleta e pode ganhar um item aleatório, e também tem as moedinhas que você troca lá na loja, o foda rapaziada, que muita gente conseguiu agora na season 13 e desapareceu do monte de gente, velho, um monte de gente tá na minha live, tá nos meus grupos, que tinha aparecido, agora desapareceu, e não faz sentido nenhum, sabe porque que não faz sentido nenhum rapaziada, porque velho, o negócio aparece, depois desaparece, aí eles falam que o problema é o celular fraco, aí já deu pra provar que não tem nada a ver com o celular fraco, aí agora eles tiram, mano, é muita sacanagem fazer isso, na minha opinião, aí eu já tô correndo atrás, tô vendo que não foi só aqui, foi lá fora também, um monte de gente perdeu, eles não responderam ainda sobre, mas eu tô tentando procurar qualquer notícia, tá, pra quem não sabe, ou eu tô gravando, ou eu tô fazendo live, ou eu tô procurando notícia, mano, pra ajudar a galera, porque eu tô vendo que todo mundo na minha live perdeu essa roleta, mano, e é chato, né, a roleta desse personagem tá tão top, eu curti tanto esse Vasquez, esse aqui tá lindo, tem a salt log que tá feia, mas tem a hardazinha, e rapaziada, quando eu tiver qualquer notícia, eu vou trazer pra vocês, mas por enquanto eu queria um feedback, quem tá, aparece essa roleta pra você, ou já aparecia, quero que você fale, ah Gui, a minha sempre apareceu, meu celular é um Xiaomi Mi 10, ah Gui, não aparece pra mim, eu tenho um Motorola G2, ah Gui, começou a aparecer na SISON 13, meu iPhone 8, começou a aparecer na SISON 13, agora sumiu de novo, então eu preciso desse feedback correto de vocês, tá, eu quero saber quantos, quantos, tá, vocês, tá conseguindo, qual não tá, porque eu quero saber mesmo o celular, um exemplo, o cara tem um iPhone 8, consegue, outro com iPhone 8 também não consegue, porque às vezes tem isso, mesmo no celular, tem gente que tá dando tela preta, em um celular, eles tem outros que não tão, no tela preta diminuíram, tu viu que na última atualização, é, a maioria agora já não tá dando tela preta, eles já arrumaram rápido, ainda bem, quando eles arrumam rápido, assim, show, então essa roleta grátis, talvez eles arrumem rápido, né, porque eles já colocaram, mas difícil era colocar, então tem chance de vir com tudo, tá, rapaziada, então, fiquem tranquilos que eu vou correr atrás dessa notícia, só me dar esse feedback, por favor, eu vou ler os comentários, e é isso, rapaziada, eu sempre falo pra deixar aquele like, like ajuda demais, se vocês soubessem, eu dar like em todo vídeo, compartilhar pros amigos, não custa chegar lá, o vídeo do Guiteira lá, dá aquela moral, se não for inscrito, se inscreve no canal, e o principal, ativa o sininho de notificação, com ele, você vai saber todas as notícias, também, né, que esse canal aqui é o mais completo, aqui a gente faz de tudo, fechou? Então, basicamente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é nóis, rapaziada, valeu, beijo, braço do Guitão, e é nóis, fui!